Vamos, vamos, pra fazer 5 em 8 Pra voltar Dobrei, ah, eu tinha dobrado brancas Naquela hora eu dobrei pretas Meu adversário SPA achou que o intervalo era mais cedo D4, vou de ninzo de novo Joguei mais lava, não deu muito certo hoje Depois desse de trocar, vamos de índia da dama Variante petrosiano Tem até umas partidas interessantes No canal lá no youtube Na índia da dama Quem quiser dar uma olhada depois Aqui acho que era dama C7 mesmo E agora Cavalo F6 Ô louco, Cristiano aí 5 inscrições de presente Pra galera Valeu, Cristiano Aí deu até uma empolgação Pra caprichar um pouco nas partidas Que isso, valeu Cristiano aí sempre apoiando o canal Obrigado, brigadão A gente dá até um gás aqui agora Nessa índia da dama Depois Depois disso Torre CD1 Ele quer passar o bispo pra lá Eu acho, né Deixa eu Voltar logo a minha dama D5 Toma E5 Cavalo E4 Ah, vai jogar aqui, né Vou dizer agora Tem como eu sustentar tudo Essa posição Cavalo G5 parece meio único Nossa, aqui eu fiz uma besteira, né Eu poderia ter voltado o cavalo Assim, não sei porque eu joguei Cavalo E4 Só pra ir pra cima Um conceito super É... Vazio aqui, né De ir pra cima Com as peças Não faz sentido nenhum Bom, tem que jogar cavalo G5 Sei lá Vou tomar mate, velho Nessa posição Tenho quase certeza Eu sei como que funcionam As coisas aqui nessa linha Quando o branco consegue abrir muito Assim É mate Pelo menos Ainda tem esse, né Aí se E6 D4 Se E6 tem que jogar D4 Não tem lance Ou tem Será que tem esse aqui Dá um F4 Vai Vamos Ai, ai Bispo F5 Quer jogar Bispo F6 Vamos lá Vai 2, C6 Toma Tem um pouco de compensação Aqui, né Tipo Não Na verdade Eu tô muito pessimista Acho Tem uma compensação razoável Dois pinhões passados Os bispos ali cortando Por que eu tô tão pessimista, né Tem que acreditar um pouco mais Aí Tô muito Muito down Muito pra baixo Pc6 Agora Não Não Bispo Pc6 Torre 7 Aí Bispo D7 Ainda Mas eu tenho que fazer alguma coisa Pra não tomar mate, né Isso aí A gente vai concordar O cara tá me dando mate Torre 7 Bispo aqui Se eu conseguir passar meu bispo pra cá E jogar um H6 Aí eu tô mais que feliz E olha Tô achando que vai dar Tá Aí ó Passamos E agora C4 Como que é isso Putz, torre D1, né Mas Ué, bispo toma Aí toma aqui Torre D1 Bispo F2 Esse ele não viu Opa 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 Defendi tudo Tudo defendido Aí vai, hein Cheguei Cheguei Vai dar boa Ótima partida, né Não Aqui eu Fiquei muito pessimista Pô Mas a posição tinha muito jogo É que quando eu começo a furar muita coisa Já dá raiva Já Mas Tipo Essa posição aqui Eu deveria ter tirado o cavalo, né Cavalo E8 Assim Se ele joga C4 D4 E se não Eu posso levar o cavalo pra E6 Acho que Acho que tá normal a posição Não devo tá perdendo Pior a mais, assim E ele com um pouco de compensação Eu achei que ele ia jogar na verdade E por D5 Só que Pode ser que ele percebeu em cima da hora que eu tome Quando C4 o cavalo do F4 Não sei Às vezes ele vê algum recurso Mas é que esse, né E depois ficou mó complicado já Ah, mas essa posição tá bem jogável Caindo o C4 lá Não sei porque que eu fiquei Super na bad Vamos nessa Vamos nessa 5 em 8 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto